Salve amigos, vamos em busca de mais Tots, porque saíram os Tots Ultimate, então tem os melhores Tots aí dentro do Ultimatinho, já falei isso acho que no vídeo passado E eles ganharam umas cartinhas especiais, mesmo já tendo as Tots deles, vocês não entenderam? Essas que vocês estão vendo aí ó, de outra cor Vamos ver se a gente consegue elas no draft, já temos o Lúcio aqui que é um bom zagueiro, o próprio Lúcio tem uma versão melhor, duas versões melhores que essa carta, mas essa já é boa E olha só, nossa senhora, o Ronaldo apareceu, você deixou o likezão, esse Ronaldo aí é de arrebentar corações Ih rapaz, temos aqui 3 Tots, esse aqui eu não testei ainda, é brasileiro tá, o Davidson, é assim que fala? É mano, ele é brabo, tá 5 de perna ruim, o maluco tem dedicação alta no ataque, tem um ritmo legal, finalização boa, condição legal, um físico interessante Vamos explorar esse jogador aqui pô, ele joga na China, interessante, interessante, muito bem vindo meu amigo Poderia vir um Rodriguinho aqui, Tots, e é mano, hum nossa, aí que tá o, não é problema né, vou pegar o Messi Tots, porque o Messi é o Messi Tots é uma carta brabíssima, mas eu não testei o Messi Tots ainda mano, já testei o Mbappé e o Neymar aqui com vocês, mas o Messi Tots não apareceu E não vai aparecer, porque eu já peguei o Messi Tots, entendeu? Pro meio campo a gente tem o Goretzka, mas eu não vou pegar esse Goretzka porque vocês estão ligados que tem outras cartas melhores né Vamos de Choameni, outro meio campo central agora hein Quem vem? Cancelinho, tem o Modric, pô, acho que eu vou de Cancelo hein, vamos de Cancelo aqui? Bora botar o Cancelo pra jogar Precisamos de mais dois zagueiros bons, o Lúcio já é brabo, mas se aparecer outro melhor, seria interessante O Otamendi, também não testei, vai ser novidade pra gente, Otamendi aí, zagueiro argentino, dedicação alta na defesa É um cara que tem um físico, uma defesa muito interessante, na vida real ele chega pesado Não pode dar moleza com Otamendi que ele chega por trás ali mano, nossa, é complicado Sérgio Ramos, cartinha base dele, vai ser esse mesmo Agora aqui poderia aparecer o Frimpong e o James Nossa, adoro quando eu acerto, mas eu adoro, não, fala sério mano, quando eu falo assim e vem, é uma felicidade sem tamanho Aqui na esquerda, Nuno Santos, eu ia falar Nuno Santos, eu juro Tá, que quando vem essas posições de alas, o Nuno Santos quase sempre aparece E vamos fechar com o goleiro agora Manhã, temos aqui o Diogo Costa, vou dar moral pra ele, mais um Tots É o seguinte, se a gente melhorar o lado esquerdo, o meio campo central e um zagueiro, a gente já tem um time bem da hora, tá E o detalhe é que legal esse trio de ataque, né, Ronaldo Fenômeno, Messi, Tots e também o Davidson brasileiro aqui que espero que ajude muito Goleiro reserva, tô feliz com o Diogão, então vou pegar o Ransdale pra ser um bom reserva aqui Agora a gente precisa de um zagueiro, mano Isso, Donniei, isso, Donniei, mandou o lateral direito, mas a gente já tá bem Eu vou pegar aqui o Alabaque, é um baita zagueirão também E aí o Sérgio Ramos vai pro banco, botar o Alabaque de esquerdo E a gente precisa de um lateral esquerdo decente Não veio lateral esquerdo decente, eu acho que vou pegar o Frimpong Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele joga de lateral e meio campo direito Tem várias características interessantes, né Tem o Trippier, né, também que é bom Mas cara, vamos pegar o Frimpong Qualquer coisa a gente faz essa loucura e bota ele na lateral esquerda E assim a gente segue, tá dando certo, tá bonitinho, tô gostando Ih, rapaz, ainda apareceu o Coman aqui, velho O Coman é bola, hein Só que eu preciso de um meio campo central, esse é o problema Deixa eu ver o Ayaorã Ele faz meio campo direito, ponto e atacante Temos aqui o Park O Park joga de meio campo central, seria interessante Até com uma cartinha boa, né, mas eu vou perder o Coman Este é o grande problema Faz parte, faz parte Preciso dar uma incorporada aqui na meiuca E a gente vai de Park Rissan No geral, a gente tem boas cartinhas em todas as posições A única posição, de fato, tá devendo lateral esquerda Mas a gente vai improvisar ali o Frimpong E vamos assim O que aparecer agora é lucro, tá O Dogan é campeão Campeão é bom, né Campeão da Champions Uh, Cantona, Best Cara, já tem o Messi, né Só se eu pegar o Messi e botar ele no meio campo central também Porque o Messi é brabo em todas as posições E tem o Cantona, mas aí eu penso, mano Como é que o Cantona vai pegar a posição do Fenômeno? Difícil, né Difícil, mano Vou botar o Best no time Aqui, qualquer um Só pra ser Só pra ocupar um espaço no banco mesmo É que os caras não vão jogar Não tem jeito Opa Olha quem apareceu aqui Que várias dots, mano Já testei ele? Não lembro, hein Ah, já sim, já sim Já testei ele, sim Um draft passado aí Ele é brabo, ele é brabo 5 barra 5 ali, ó Mano, pena que a identificação dele no ataque não é alta Não sei porquê, né, Doni? Porque, mano, o cara é brabo Tipo, mano Por que que não tem dedicação alta no ataque? Não faz sentido, na real E aí ele vai pegar a vaga do nosso Brazuca Infelizmente Mas a gente pode testar esse cara aqui ainda Deixa eu ver se ele faz outra posição, inclusive Ele faz meio campo ofensivo e faz atacante também Meio campo ofensivo? Não, meio campo esquerdo Cantona de novo Aí tem o Alisson Aí tem o Kimmich Tá bom, Cantona Vem pro time, pronto Deixa o Cantona aqui, gente Deixa ele aqui Vou falar o Pedre Pedre é interessante Pedre é interessante Deixa eu pegar o Pedre Deixa eu até comparar com o Parque Acho que o Parque é mais completo essa cartinha, ó O Parque ganha em tudo dele, né Absurdo Nosso meio campo não é tão marcador Essa é a verdade, né Tem o Cancelo E tem o Parque Não é um meio campo tão marcador Mas vamos assim Vamos finalizar aqui com esse cara aqui mesmo Infelizmente não tirei nenhum Tots Ultimate, né Na sua corzinha diferenciada Mas faz parte A gente vai continuar caçando Ó, esse treinador aqui, ó Me deu três pontinhos Inglês, Rowe E aí, 92 Ficou bom O Messi ali Destaque junto com o Ronaldo Kivara, né Temos uma zaga também consistente Temos um time bom Essa é a verdade Vamos ver se vai da liga no campo Rapaz, o cara tá com o Neymar Tots E o Messi Totti Que que é isso, velho É, mano Vamos ver o que vai rolar Agora o negócio ficou tenso Vamos lá, Ronaldo Dia de jogo importante Casa cheia Todo mundo ligado O Ronaldinho já vai Ai, vai, vai, vai Esse bala chegou bem O Ronaldo foi Quase roubou Entregou Ronaldo passa errado de novo, mano O cara é maluco, hein Mano, o cara corajoso Brincando na frente O Ronaldo 97 Esse tem coragem, filho Ó, de novo ele saiu errado Kivara Aí pediu Aí ele pediu Não tem jeito 1x0 Kivarinha, hein Kivarinha fazendo gol Boa jogada Messi Fez a finta Fez outra finta Ai, pegou o Courtois Mano Descantei Olha o Lúcio Ai, não Ronaldo ganha aí pra gente Cancelo Tentou um chute Bem errado Jogadaça do Kivara Ronaldo Pro Messi O goleiro, velho Olha o goleiro, mano O goleiro simplesmente Tava perdidaço Ronaldo Parque Vai passar o Cancelo Cancelo, 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 Cancelo 3 3x0 em 18 minutos Tamo dando uma amassada legal Ronaldo vai pedir Olha o Ronaldo Catou Bem demais o Courtois Vai, Lúcio Ai Nossa Senhora Saiu com o Ney Ele perdeu Mas o cara não tá bem, né Não tá no dia dele Nossa, tirou como o Delete? Olha o Messi Tem o Ronaldo Ronaldo 4x0 4x0 Ronaldo vai correr de novo Olha o Ronaldo Nossa, não é um adiantado O que é esse o Ronaldo? Ronaldo Ai, Bc começa a passar Opa O que é isso? Deu certo ainda, mano Ai, ai, ai Vai, Lúcio Vai, Lúcio Vai, Lúcio Isso não deu Park Nossa Senhora Olha o frango que o Courtois levou, mano Vamos até ver aqui a força que a bola foi, mano Ah, acho que o cara vai desistir Nada, nada Desistiu nada, mano Tá empolgadaço Bola pro fenômeno Ronaldo fez a finta Mais uma finta Ah, defesaça Messi Tentou por cima Não deu Coloquei o brasileiro pra testar, hein Vamos ver se é brabo Já vai correr aqui, ó Ah, adiantou Hum Corre, pera bem Opa O Ronaldo botou na frente Ai, ai, ai Robesto Tocou no James Boa bola E o Messi aqui Messi, toca no Ronaldo 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 deu uma giradinha Ai, tentei deblar de novo, né Mentei demais Nossa, a zaga tá monstra, mano Ó, o Ronaldo Bolão Park Pegou Uh Gol do Davidson Vamos lá Bora Seis Foi jogado Ó, o Ronaldo Vai pedir Ronaldo Sete Ah, ele desistiu Ele demorou um pouquinho Mas agora não aguentou Chegamos no número sete, né O número sete é mágico Não tem jeito O Brasil toma de sete E agora o cara toma sete Desiste também De Maria de Bala em Mbappé Trio de ataque interessante Ronaldo Pô, arrancada do Ronaldo Pô, Ronaldo Pô, Ronaldo Pô, Ronaldo Na hora certa, mano Boa bola, hein Boa bola Nossa, vai ver meu goleiro Hum, fala dele agora Diogão Pegou Esquenta aí Tem o Lúcio ali pra tirar pra gente Opa Rapazinho Viu onde tava a bola Boa A bola do Ronaldo Boa jogada Vai Park Vai Park Vai Park Nossa senhora A sorte tá do nosso lado Que isso, mano Dois Ó o Messi Tentou Ronaldo Tá valendo ainda Ai, ficamos sem água pra chutar Boa Ó o Messi Fora da área Pegou o goleiro Ó o Ronaldo Boa arrancada do fenômeno Ó o Messi Ai, não O Messi Não pode perder, mano Que isso, velho Meu Deus do céu Depois de ter perdido um gol incrível A gente toma um gol ridículo Cara, que isso O Diogão entregou agora ali, hein, gente Quem não faz, leva, né Nunca foi tão verdadeira essa frase Ronaldo Defesaça Vai, 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 vai Nossa, que defesa Lá atrás Ah, não Sobrou pro cara Foi nada Foi nada Que vara Que vara Ai, que vara Um pouquinho mais forte, mano Ronaldo Ronaldo Ai Não é possível, gente Não é possível, mano Mano Olha a zica acontecendo, hein A gente perdendo gol de tudo quanto é jeito Ele achou um contra-ataque E empatou a partida, mano Tá com cara que vai acontecer um crime A gente vai perder esse jogo Com um milhão de chances perdidas Dá pra sair no contra-ataque Que vara Defesa desarrumada Quero ver Tem contra-ataque Ó o Ronaldo Ah, mano Não tem jeito, velho Não é possível, mano Que jogo é esse? Ah, vamos tomar Vamos tomar Cara, não dá Não dá, velho É o FIFA, mano O FIFA, velho Olha O FIFA não tem explicação O FIFA não tem explicação Cara, inacreditável, mano É inacreditável O que tá rolando aqui Ó o Messi Aí a gente consegue fazer Depois de um milhão de chances Depois de ter tomado a virada Eu vou lá, chuto E a bola entra Vai entender, né Boa jogada Cancelo Vamos, vamos Viramos, viramos 4x3 4x3 Que jogo maluco, mano FIFA não tem explicação mesmo Não tem jeito Parece que o jogo me autorizou A marcar gol de novo É a impressão que eu tenho Falbest por cima 5x3 Sem explicação Nenhuma Correu Correu, mano Esse cara aí Teve uma ajuda Forte do FIFA Mas não teve jeito Mas não teve jeito Depois a bola começou a entrar E já era Mano, 14 finalizações Contra 6 Tá Só pra vocês terem uma ideia Mais posse Mais passe Mais tudo Quase que deu zica Ok, tá com um time interessante, né Todas as posições de jogadores bons Vamos lá Vamos ver o que vai rolar agora Oxi Zin Chico Vem uma O que? Não Pegou o jogão Mas mano Zin Chico roubou Tocou lindamente Quase o cara marcou Cobrou na área Ó, que vara tentou aqui Não deu, né Que varinha Tentou, né Esse maluco vai me incomodar Ele corre muito Mas o Alaba tá bem Ronaldo Ah, pegou, velho Ronaldo agora escapou bem Chuta lá pro gol O goleiro saiu Chuta pro gol O goleiro saiu Vamos 1x0 O goleiro foi fechando Pro outro lado E só de olho Lá vem esse cara Esse carinha tá correndo bem Mano, esse tela aí Tá jogando bem Olha como ele ganha bem Na velocidade Boa, Alaba Só tirando aí, pô Nossa, que perigo, mano Messi Ai Faz gol Não Demorou muito pro chute Agora tem que segurar Aqui o Martinelli Que corre bem também Boa, Lúcio Vai, vai, vai Golaço Golaço Parque Dois Que vara Então faz O cara parou de marcar Toma E o nosso adversário Correu Pois é Mais um Que se mandou E é, rapaziada Pra quem curte o draft completo Estamos na final E vamos enfrentar esse time aí Que tem um Haaland Tots Na frente E o Parque tem a chance E o Courtois salvou Mano, não pode perder gol Na final assim, né, gente Não pode, mano Ai, ai, ai Olha o que vara Domino Tem um pique marcando Cancelo Uh, cancelo Vamos 1x0 Que isso Cancelinho Quietinho O draft inteiro Todas as partidas Agora vai lá E mete um golaço importante Ele já fez tripla substituição, mano Já mexeu no time todo O Romarinho vem aí, ó O Romarinho já tá aí E já foi pra cima ali Driblou bem Não, James Não pode perder pro Hazard assim Ó a velocidade do Hazard Aí demorou, né, Hazard Viu, Diogão Pegou bem Tem que cuidar que tem um Haaland, né Haaland Tots Ali pra cabeçar O Lúcio tá marcando ele A bola vai bem nele, ó Ai, 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 mano Ai, tomei Nossa senhora Saiu todo errado, mano Empatou Depois que a gente fez o gol Nós não conseguimos mais jogar Hum, lá vem ele de novo Lá vem ele de novo Lúcio Boa, Lúcio Ronaldo Uh Meu Deus Boa, Fenômeno Que isso, mano Que batida do Fenômeno ali Nem sei como ele acertou Mas ele acertou, tá Não faço ideia Como ele conseguiu fazer esse gol Ele deu uma batidinha E tirou Do Porto A, mano Hum Haaland de novo Haaland de novo Haaland de novo 2x2, mano Contra-ataque foi mortal Ó, Messi Ai, mano De chutar Ele não chutou Velho Não é possível Que a gente perdeu esse gol Mano Caraca, velho Caraca, velho Na moral Que isso Estamos perdendo muito gol Pênalti É pênalti Não tem jeito Que isso Pênalti demais o Ronaldo Vamos lá, hein Bora, Ronaldo Boa, Ronaldo Boa, Ronaldo Tamo na frente 3x2 Hum Aí é hora Boa bola Da onde, gente? Vai dizer que não é combinado Pra gente tomar gol Esse lance aí, cara Pô, como é que o goleiro Vai aceitar uma bola dessa, mano? Olha o Messi Ai, velho Vai sair bem o goleiro Quer ver? Sabia, mano Tava na cara Prorrogação, mano A gente empilhou tanta chance Tanta chance Uma pena aí pra prorrogação Boa jogada Veste Ah Vai, Lúcio Tenta Não deu, não deu, não deu Hum Haaland decidindo Decidindo a parada 4x3, gente É, infelizmente Não vai rolar Mas vamos lá Vamos lá que tem tempinho ainda Boa sequência de passe Eles vão trabalhando bem Na bola com paciência Ah, já era Agora já era Duos gols de diferença Na prorrogação Infelizmente Nosso título Foi embora Foi embora Tivemos chances Grandes chances Mas infelizmente Não aproveitamos Como ele aproveitou Olha isso Olha isso Olha isso Que vara Olha Enfiada Boa visão de jogo Oh, Romarinho Que velocidade Que isso, Romarinho Bom Se desce pra empatar, né Mas infelizmente Ele marcou mais um golzinho Que a gente, mano Conseguimos diminuir No finalzinho, mano Ah, velho Que pena, mano Que pena A gente foi longe Foi longe Faltou isso aqui, mano Eu digo que a gente até mereceu Mas esse cara destruiu O Haaland O Haaland destruiu Não teve jeito O Haaland destruiu O Ronaldo jogou bem também Mas, cara A gente perdeu muito gol No primeiro tempo No primeiro tempo ali A gente perdeu muito gol O que foi triste Primeiro ou no segundo tempo? Nem lembro Acho que foi no segundo tempo E aí Quem não faz Leva Mas aí, ó Pra galera que pede o draft inteiro Tá aí Tamo junto E até mais